Olha lá Joe, olha lá, olha os cachê passando ali. Isso é um incentivo, pros que mantém o bicho vivo alternativo, no trabalho sem fins lucrativo. Os vagabundo não ganham puto, mas é criativo, todo condenado pelo governo, então vamos dar motivo. Se beber, não dirija, volte pichando, a rua tem vida e tem algo que ela tá falando. Como se fosse legenda de lendas, no ponte tem mais amizade que contendas. Pra uns uma crença, pra outros uma ofensa, mas pichar é humano. Vagabundo não se esqueça com perseverança, ele quer mostrar que dali ele lança antes das esperanças. Fale enquanto a casa branca não for pichada de sangue, pichação vai ser a paz em forma de gangue. Tipiraque, pronto pro ataque, não é só torturar o povo, letras vão ficar em destaque. Daqui não se leva nada, te criaram na enroscada tipo um socorro. Primeiro eu picho, depois eu morro, vou lançando os códigos, sonho psicológico, lógico que esse é o meu gesto simbólico. Minha prova de amor pela cidade, onde a miséria descaso tem propriedade. Quem nunca pichou o nome da namorada numa árvore, quando eu morrer eu quero o meu picho numa pedra de mármore. Pichar é errado, errar é humano, somos humanos, por isso que fichamos. Pichar é errado, errar é humano, somos humanos, por isso que fichamos. Pichação, muro de Berlim, ainda é munição, chama o chelo de munição, vá com determinação, aprecie sem moderação. Já tá correndo risco, antes de fazer o rabisco, violaram minha liberdade de expressão. Desafio abuso autoritário em minha descrição, até crente puxa cristo no...